E aí Aqui quem fala é o Milton Leite E ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo E que será o nosso comentarista nesta partida Não é mesmo, Mauro Betinho? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa Mas quem sabe mesmo é quem joga Quem não sabe fala como eu Quem sabe faz como você, Milton Leite E os caras que vão para o jogo agora Olá meus amigos Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho, já já Alô amigo ligado no futebol Hora de acompanhar as emoções de Atlético Mineiro Em Vitória E já podemos ver aí a escalação das duas equipes A bola está em jogo Lançou ali, pertinho da bandeirinha Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso, hein Mandou a bomba dali mesmo Foi uma boa finalização Faltou um pouco para entrar Isso é que é um goleiro tirar com os olhos Com um golpe de vista Ele nem se mexeu Se o cara não erra o chute, já tinha ido Uma chance já foi perdida O caminho é por aí Ele deu um chute forte para frente Vai tentar o lançamento Acabou errando Meu Deus Não sei não Estou achando que esse passe aí Está cumprido demais, hein Alguém tem que aparecer para ajudar Agora se caprichar nesse contra-ataque Vai ficar legal Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance Ih, rapaz Pegaram todo mundo em calça curta Desviou Gol Uma pancada, hein Sem chances para o goleiro Que bomba Que pancada E que precisão do chute Lindo gol E que precisão do chute E que precisão do poder Que bom Que bom É o menos E que precisão do chute Vamos lá. Começaram muito bem hoje. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário.